E hoje eu tô aí pessoal, mas feliz e amada hoje, tem uma abrinha bom, bode, o preço aí pra você comprar, o que acontece de domingo de manhãzinha, eu ia deixar um forte abraço pro amigo Adriano, sempre me apoiando, me apoiando aí, ó. Alô Adriano, forte abraço aí Adriano. E aí meu patrão, quanta abrinha dessa? A oitocentos. A oitocentos, abrinha, pagueidinha aí, ó. Pagueidinha de dois, pessoal, abagueitei, olha os filhotinhos aí, ó. A oitocentos reais, pagueidinha de dois. A abrinha entrega boa no grau, esse bode, reprodutor? O bode é mil. O bode é mil, né? O bode reprodutor aí, mil reais. Ajeitou os demais. Deixa eu mostrar aí pra vocês. Tem negócio ainda pra negociar. Tem um negocinho pra negociar. Beleza? Deixa eu mostrar pra vocês. O movimento hoje tá bem movimentado aqui na filha da camarada hoje, fazer a pesquisa dos preços aí pra vocês, se tiver interessado, comprar. Corregada boa, toda gorda aí, ó. Toda santinês aí, ó. É bom ainda. Boa, topada. E tem burregada assim também, ó. E essa burregada, e aí, irmão, pra tratar? Onde tá? A partir de 150, essa burregadinha. O menorzinho, né? A partir de 150, né? Promoção ouro. Promoção, pessoal. A partir de 150 reais, viu? E essa burrega gorra aqui é tua? É não. É não, né? Burrega gorra, topada aí. Já foi vendida já, não foi? Só o luxo. Topada mesmo. Só o luxo, aí, irmãos. Boa de primeira aí. Deixa eu continuar no meio. Grava aqui, ó. Dedo do bode. Dá pesquisa aí. Boa, seu Deda. Esse é o YouTube. Onde tá esse bode, seu Deda? 250. A 250, né? Tá 250 aí. Vamos lá. Onde tá aí? Seu Deda. Seguina e... Pra pesquisa. Dos animais aí. A burregada topada. E também tem um pra recria, pra... E você, com todo jeito. Onde tá essa burregadinha? Onde tá essa burregadinha, meu patrão? Onde tá essa burregadinha? A burregadinha é a... 250. A 250 aqui, ó. 250. Ó, pra também. A burregadinha, barregadinha. Só aqui na frente, camarada. Ele deixa um forte abraço. Já o Osvaldo Sagadinho, você põe uma porana aí. Deixa um forte abraço aí. Bora, meu patrão. A brinha dessa, meu patrão. Isso aqui é 50. 300? 550. Abrir aí, ó. 550. 50. Abrir a boca. Esse bode? Esse bode é 450. 450. 450 o bordão aqui. 450. A marranzinha é 400. A marranzinha é 400 ali. A marranzinha é gorda, né? Só o bicho gordo que topado hoje tem aqui. Um bicho bom. Olha o resultado. Um reprodutório. Olha o resultado, né? Chega, a gente tem um preço pra negociar, né? Vem aí. Olha, Dinho. E aí, Dinho. Beleza? O João tá aí pegado. E os cavalinhos tá lá, viu? Os cavalinhos tá lá pra vender, né, Dinho? Não veio ninguém olhar, não, né? Ninguém veio olhar, não. Pronto. Se tiver interessado nos pontos, vinha olhar e... De domingo, eu tava lá pra vender. Tô, os camisinhos. Deixa eu estrenuar. Bode, veia. Hoje tem... Olha o que tá. A marranzinha. 300 reais a marranzinha. Aí, desde o tamanho, já começa a negociar. Aprende a negociar desde pequeno. É, os paicinhos, né? Isso é o imposto todo pra feira, né? Deixa eu seguir, pessoal. Segue aí. Tá outro esse bicho. Tem ele. Chega lá, paga a vinha com ele. Pegada tá dando a vinha aí. Deixa eu seguir na... Na piscina. Boa, boa. Onde tá a borregada dessa, ou não? 370. 370. Tá boa topada, né? 370 reais a pedida, né? Na frente, olha lá. Vou seguir. O que mais boa e a topada e gorda? Boa, primeira. Quanta borregada dessa? Uns 3. Sim. 1.400. É tudo bicho bom. Gordo. Bicho aí muito bom, né? 1.400 tá pedindo uns 3. Você chega lá e você vai negociar, né? Os animais. Bão de qualidade. Achei. Segue a mostra pra você. Obrigado. Vou mostrar com o amigo Valma. Bora. Bora, Valma. Valma tá pegado aí, negociação aí, ó. A partir de quantos aí, Valma, hoje? Meu pobre me é dinheiro. A partir de 150 tem, meu velho. A partir de 150 hoje, Valma. É. A partir de 150 menorzinho, pessoal. E aí, bodinho ali, ó. A partir de 250. 250. É boda ou carneiro? É. 250 maior, né, Valma? Vem cá. 2. 250 maior. Aquele cabeça, isso aí. É fêmea. 250 maior. A partir de 150, pessoal. É o menor. Aí você é chegar no meio dos maiores, com os maiores. Com o preço menor. Bora, Valma, patrão. Bom dia. Bom dia, Valma. E aí, onde tá uma borregada dessa? Bom, Valma. Essa borregada é a partir de 200. A partir de 200 hoje, né? E a 350. Essa é a 350. A de A já vendeu. A de A foi vendida, filho. É 350, tá pedindo. E essa é a 250. Boa, tá paz, né? Tobinha, ele é Tobinha. 200 reais. 200 reais esse Tobinha aí, ó. 200 reais aí, Daniel. Tu quer, Beto? 200 reais? E aí, patrão, beleza? Tá comprando hoje? Isso aí. Vamos, pode. Em cima da coxinha aí, tá aí. Em cima da coxinha tá aí, isso aí. Todo mundo manda um abraço aí, né? Falou pra Danilo. Danilo. A gente tá aí em presença hoje é do... É isso aí, de Poço Pau. Manda ele filmar na belação. Assim, ó. De par. Ué, ele tá com uma lanchonete pra vender. De Poço Pau, tá filmando bem, trigo. É na hora, é pra gente fazer a filmação. Ah, deixa eu filmar atrás. Tá vendo o erro? Tá filmando aqui. Bola, meu patrão. Tudo bom? Quanto é uma borregadinha dessa, meu patrão? A 650. Os dois? Os dois. A mãe e o Fia? A mãe e o Fia. A mãe e o Fia, a gente tem 150, tá negociando. A gente precisa negociar. A pedida é de 650. E você vai negociar. Bora, olha a data. E depois vem comprar esse cadeiro. Vem, meu patrão. Venha. Vai na pesquisa. E não... E depois vem comprar. Muito bicho já foi vendido, pessoal. E aí. Muito bicho já foi vendido. Então, foi a da boa. E também eu vou amachar pra vocês agora. Veja. Já começou a filmar no Brasil. Já, meu patrão. Foi a da de primeira. Qual é essa foi a da, meu patrão? 250. 250. 250. A água boa, hein? E aí. 250. 250 é essa foi a da aí. Deixa o filme, tá... Tem mais coisa na frente, pessoal. Não sei. Tem mais coisa. Tem mais coisa. Só a boa. Sim, por favor. Vou mostrar pra vocês essa foi a da boa. E aí. Começa a... Ali, meu patrão. Como o preço essa foi a linha? A partir de 150, né? A partir de 150. Bicho bom hoje tá feito, amor. Tá bom, meu patrão. Tudo bom, né? Toma de almeixe aí. Opa. E aí, meu patrão. E aí? Vem com o problema dos bichinhos hoje? Tem um poiquinho ali pra vender, viu? Vamos lá. Vamos lá agora. Mostrar o poiquinho. 650. 650. Vamos lá mostrar. Tem mais também, pessoal. Vamos lá. Aqui é a mercadoria. Bom. Vamos topar daí. Tá negociando. Vamos lá mostrar o domínio aqui. Pra gente ver. Arrumbou pra criança pegadinha. Eu dei pro 650. 650. 650 aí, ó. Onde comer, deixa eu mostrar. Já tá bom de comer. 650 aí. 650. Prens. Bicho bom, né? Bicho bom. Ó que dá. Dá uns dois bichinhos desse. 25 mil para um. A base 25. Igui um. Base 25. Bicho. Ainda põe asa nova. Igui nova. Tenta põe asa. Igui. A adinha nova também. Não vai sair. Vai informar o preço. A minha boa. O senhor Jasvaldo tá aí. O senhor Jasvaldo, filho dele. O senhor Jasvaldo. Opa. Tá mandando presente hoje aqui na feira. Tô, tô. Quero mandar um alô pro meu filho dos Estados Unidos, na Flórida. Pronto. Pode mandar aí. É. Tá lá. Como é o nome dele? É Billy. Billy. O senhor faz o abraço da Billy. 13 é. Quem bota? Vai ali assistir, viu? Na hora, senhor Jasvaldo. Valeu. Obrigado. Deixa eu seguir. Deixa eu seguir aqui na. No movimento da feira. E hoje eu tô aí, pessoal. O senhor das corteiras. Todo domingo tá aí, pessoal. E na segunda-feira tá amagada. Vão aí. Tem um coxinho. E pra oveia, um meia. Pra desanimar, um meia. E a bola do veia. Tá por cem reais, hein, meu patrão. Coxinho. Cem reais. E essa corteira? 1,5 mil. 300 reais. 1,5 mil. 300 reais. Já vai a drobadice, pessoal. Aí, ó. Olha. A drobadice aí, ó. Já vai a drobadice. 300 reais. 1,5 mil. E a salva? Quanta reais. 50 reais, pessoal. O salva aí, ó. O salva por 50 reais. O senhor der. E o... Onde tá a teléfono? Deixa eu... Me diz que tava errado. 9, 5, 26, 16, 03. 9, 5, 26, 16, 03. 0,3. É a WhatsApp? É. Prontate. Exato. Aí, pessoal. A gente vai interessada. O menino nem entrou em contato, mas a gente tava conseguindo entrar em contato. Agora, tá deixando a teléfono aí certinho, ó. A drobadice também, ó. De fechar a tromera. A porteira é muito boa. O seu neto da porteira. Toda segunda ele tá de uma fria. Do domingo tá amagada. Pronto. O menino vai mandar um abraço pro... O irmão dele. No Murubi, São Paulo. No Murubi, São Paulo. É. O meu nome dele? Davi. Davi. É. Deixar um forte abraço ao amigo Davi. Você tá acompanhando, né? É. Só tenho a graça aí a você, a seu irmão, a toda a família, viu? É. Valeu, meu petro. Obrigado aí. E seguindo aí, pessoal. Na feira aí, ó. A mostra aí pra vocês. Essa alheita e do amigo, beleza, né? Seguindo a PC do gado. Uma tessa de varinha, beleza? Aqui foi vendida. Foi vendida? Essa foi vendida. Tem essa, tem a outra aí, ó. Essa já foi vendida, pessoal. Tem uns peitão. Graudão, né? Mas já foi vendida aqui na filha do camarada. Deixa eu seguir pra próxima aí. Tem essa aí, ó. Paredinha também. É a tua dita, essa varinha? Não, é a minha, não. A varinha veio aqui, mas é difícil. As pessoas, às vezes, é dizer não. E essas garrotas aí, tá? Olha ele. É do homem. É do homem, né? Isso é sorjão, foi? Hoje é só olhar mesmo, filha. Só dar um movimento na filha. Isso aí, né? Um movimento na filha aí, ó. Seguindo pra essa garrotadinha. Tem uma bezerradinha aqui, ó. Uma ceninha. Olha. Essa bezerra. Três. A mil e duzentos são as bezerras. A mil e duzentos tá pedindo aí, ó. As bezerras. Veja aí, ó. Arrumadas as bezerras. O preço tá bom, né? A mil e duzentos, você já compra uma bezerrinha dessa. Veja aí. Tudo sempre, pessoal. Quase bezerras sempre. Ele tá pedindo a mil e duzentos aí, ó. O vim já tá aí olhando pra comprar, né? A bezerra arrumadinha. O preço tá bom, né? Mil e duzentos reais. Vai, mané? E aí, mané? Vem pra usar animalzinho hoje, meu filho. Na hora, meu filho. Isso aí, hein? Deixa eu seguir. Seguir aqui na... Na pista de julgar a rota. Tem muito que a rota, pessoal. É, não gosto de formar preço. Não espurrar, né? Bom dia. Tem uns quatro também. Olha, irmão, patrão. Bom dia, Macega. O que tá essa a rotadinha do teu pai, Macega? A mil e setecentos e cinquenta. Tá boa. Opa, hein? Que graça. A mil e setecentos e cinquenta, domingo. Aparei, rapada. Beleza? Agora, boa. Boa topada, não é? Agarrotadinha aí, ó. Primeira, não é? Tá dando um meximento aqui. Boa, meu. Do amigo rapada aí. Então tem venda de parciga também, pessoal. Uma feira de parciga, não é? Tá boa, hein? Tá vendo? Não tá, meu. Você ama aí. Deixa eu seguir com o amigo Arguinho aí. Arguinho do gado. Boa. Ó, Júnior. Como tá agarrotadinha dessa, Júnior? Todo preço, Marinho. É dois, é dois e oitocentos. A partir de dois mil, né? A partir de dois mil eu não via, pessoal. Dois, dois, oitocentos, três. E os garrotadinhas é a três e seis. E os garrotadinhas é a três e seis. Esses garrotadinhas é a três e seis. Esses garrotadinhas são bons. Esses garrotadinhas são bons. Esses outros aqui, ó. Mostra também aí, ó. A três e cem. Deixa eu seguir. Com o Arguinho aqui. Deixa eu chegar ao Arguinho. Então, Arguinho. Hoje vocês estão. Vem desse ano. Graças à vida. Vou mostrar o maior metáforo aí pra vocês. Tá bem maior metáforo da outra. Chegando aí, pessoal. Gilson, Arreia. Todo tipo de Arreia, você entra aí. Vem comendo. Pra você precisar, pro seu Arvago, o Gilson. E você entra. Estribo. Tudo você entra aí. Eu sei que tá deixando contato dele aí, pessoal. Todo domingo aí tá na filha com uma área também. Rede. Rede pra botar a pipoar animais. Onde tá essa rede, Gilson? Onde tá essa rede? Essa rede aí? A rede tá de vinte e cinco. Vinte e cinco, heinz, né? Vinte e cinco, heinz, né? Pronto. Vinte e cinco, heinz, pessoal. E aí? Essas abençadas, Gilson? Abençada aí tá de oitenta. E oitenta reais é abençada. Meu amigo Gilson. Que a alça de fogo tem cega. E tudo você entra com o amigo Gilson, né? Ceguinha aí pra os trabalhos, né? Deixa eu entrar até ali, Gilson. Pra quem tiver interessado, comprar uma cega, usar a vaga aí. DDD 81, 82,90. 46,51. Todo tipo de arreio pro incumente também faz cega, né? Faz, né? Faz cega, ela faz comenda. Todo tipo de incumente, ela não faz. Chapéu, todo tipo de peitinha, espoga, prensa de queijo, prensa de queijo, tudo aí tem, pessoal. Vários cegos aqui, tudo no calmoção bom. Quantos ristos são a ceguinha dessas? Bem costurada. Quatrocentos e cinquenta. Quatrocentos e cinquenta, pessoal, aí, ó. É, a bolinha. A polguinha aí, ó. Quatrocentos e cinquenta. Garantida. E essa outra, Gilson? Também é do mesmo preço. Também do preço, é Gilson. Isso aí também, ó. Muito bonita. Essa daqui só, do Alão, daqui é quinhentos e cinquenta. E essa outra, Gilson? Quatrocentos e cinquenta. Quatrocentos e cinquenta mesmo. Bonita, certo? Tudo desenhada. Amigos Gilson, os arreios. É, esse. Todo tipo de arreio com amigos Gilson. Quem tiver interessado, entra em contato para negociar hoje. Todo domingo ele está na filha de camarada, negociando. Deixa eu seguir feito aí. A gente tem um chapéu também, né, Gilson? Não tem chapéu, Gilson. Só de quinhentos reais. Quinze reais o chapéu. E tem um hídrico também aí, cinquenta reais. O de alça, trinta. Amigos Gilson, os arreios. Segue na pesquisa da filha. Chegando aqui, meu amigo, Zé Procó. A gente tem banho, Zé Procó por hoje, né? Nosso amigo aqui, junto, pegado. Aqui, graças a Deus. Jesus, Zé. Jesus, Zé. Jesus, eu venço nessa feira aqui. Eu quero mandar um forte abraço para o meu amigo Gil Galvão, lá de São Paulo. Nosso criador aqui da nossa região. Ele está morrendo, que saudade para vir na feira. Gil Galvão, né? Comidando ele para vir para cá. Vamos lá para a feira. E tem um presente para você, que eu vou destacar com a avogada. A maior com a avogada do Brasil, né, de Camarulho. Amarul, né, Zé? Hoje, Zé Procó. Ô, meu parceiro, meu amigo, você está aí, ó. Tá aqui. Tem. Trouxe. Trouxe. Olha aqui. É de rolar do homem. Vamos trouxer a misa. É do meu amigo aqui, hein. Um presente. Um presentinho, né, Zé? É dele. Ah, padeu, né? Olha. Eu quero ver a minha, padeu, mano. A padroeira da cidade, de Santa Terezinha, ó. Santa Terezinha, né, Zé? É sua de presente. Valeu, Zé. Obrigado. Eu tenho cinco camisas, essa vai dar a doutora Fabiana. Minha veterinária. A melhor veterinária do estado de Pernambuco é ela. Vai em Porto da Linha, vai em Porto da Linha. Tem cinco camisas dessas, doutora, para a senhora, viu? Tem duas que foram usadas, mas... Ponto é público que a senhora me deu. Ei, é bonita, não é? É bonita, Zé? É bonita, aí. É, a padroeira Santa Terezinha, ó. Padroeira Santa Terezinha, ó. Doutora Fabiana, tem cinco para ela, viu? Tem cinco camisas guardadas para ela lá. E esses bodes, Zé, tá pedindo? Como esses bodes? Olha um bode bonito aqui, ó. É bom. Ó, meu amigo de Cachoeirinha, tem um bode bom para você. Estou tendo o seu pacote aqui para arrumar um bode bom. Ah, famoso. Olha o Fidelo, olha o Fidelo. Os Fideles são os jeitões. Bonito. Tem preço. Tem preço. Bom dia. E aí, bom dia, meu filho. Bom dia, bom dia. Aí, ó. Olha o batiqueiro arrumado. Aqui é bom, bode de qualidade. Bom, bom de qualidade, Zé. E aí, bom dia, bom dia. Apa de revista, Zé. Ó, meu amigo. Eita, cuidado, Abra. Vamos matar o bode. Cuidado, Zé. O preço. Aí, meu tirão, desculpa, é na penda. Tá maluco a minha, olha o pome. Não. Aí, ele, a família dele, a mulher dele, a esposa dele. E a doutora Fabiana, tem cinco camisas para ela. E esses outros, Zé, tá pedindo? Uma, esses bode? Esse, seis cento, seis cento. Seis cento, chifro daqui é... Seis cento, ral. O bicho tem chifro, né? Mil. Seis cento, ral. Deixa eu cheio. Eita, penta aí, ó. Eita, penta aí, ó. Eita, penta aí, ó. Eita, penta aí, ó. É a mulher, é a mulher. Muta, muta. Muta, muta no bode. Eita. É a mulher, penta aí, ó. É a mulher. É a mulher. É a mulher. Você é o motão. É a mulher. É o motão. Você é o motão da coca aqui, ó. Eita, motão, jeitoso. Muta, muta no bode. Muta, entende aí. Seguindo aí, pessoal, você vai comprar arne suína e o preço. Arne suína, olha o idade. O meu patrão, arne suína hoje? Dezesseis. Dezesseis reais. Dezesseis aqui, ó. Dezesseis aqui, ó. A partir de dez reais aqui, ó. E o pé do poito? Dez reais. Levando a unidade, eu vou dar o maior, é o agito preço aí, ó. Agito preço, né? O agito preço, né? O agito preço aí, ó. O amigo aí, ó. E no dia da volta tem um bode bom aí, para as mães comigo. No dia da volta tem um bode bom, né? Tem o feijãozinho verdinho aí, pessoal. E, ó. De boiadinho na alga aí, ó. Junto com a arne suína. Então, o índice de feijão? Quinte reais. Índice de reais. O índice de feijão aí, ó. Índice de reais. Aí tá o amigo Nhi, tá bem movimentado. Deixei despachar o cliente aí. Deixei eu voltar e ir para a feiga, pessoal. E aí, mostra para a feiga, para vocês aqui, ó. Pegando aí, meu amigo Betinho, aí, ó. Mais suína. E, ó. O preço. O Betinho tem preço, hum. E promoção. Betinho tem uma promoção boa, né, Betinho? Não, a hora não, amigo. Ô, Betinho. Um pranço, Igor. É, passa 14 aí, não abre não, hum. Um pranço, 14 aí não abre não, né? Não. E tem preço aí, ó. Arne suína. Tô no resto, tô no resto. E aí, Guiça, Betinho? A linguiça tá vinte e dois. A linguiça tá vinte e dois reais. E aí, ó. Vinte e dois, a linguiça. Vinte e dois reais. A galinha tá treze reais, a galinha. A galinha tá treze, pessoal. E aí, ó. Treze reais. Amigo Betinho, você chegando, você vai negociar, vamos. Arne suína de qualidade. Seguindo aí, ó. Mostra o movimento. A regra pra vocês, tá bem movimentado. Aqui também tem um cafézinho da manhã aí. Do amigo, tem... Esse que tá mó afetinho no galo é ruim. Então, amiga, eu vou plantar o que tem de bom. Hoje é, irmão patrão, beleza? Salapatel. Bom dia, bom dia. Opa, bom dia. O que tem de bom aí hoje? Tem cuscui, tem macaxeira, salapatel, guisado de boi, bistec, espetinho de boi e carne guisada. Carne guisada. É isso aí, chegamos aí, salapatel aí, olhidado aí. O melhor salapatel aí da região é o dela aí, né? É o salapatel olhidado. Seguindo aí. Tem uma arninha assada também ali, ó. Na hora. Deixa eu seguir. Seguindo pra você, ó. Mostra pra vocês. O melhor da região. O melhor da região, né? Bom de primeira, né? O pãozinho é bom demais, hein? Essa apatelzinha aí. Não, obrigado, valeu. Continua aqui, pessoal. Não precisa. É, o miguinho verde assado na alga aí, ó. Vamos montar o migu, então, hein? O miguinho verde assado na alga aí. Um é três, dois é cinco. Um é três, dois é cinco. O miguinho verde assado na alga na feira. Seguindo aí, ó. O miguinho verde tem mais miguinho verde aí, ó. Vamos montar a mão no miguinho verde, meu patrão. Vamos montar a mão. Trinta reais. Trinta reais, pessoal. Promoção hoje aí, ó. Trinta reais a mão no miguinho verde aí, ó. A roça tá ali, ó. Já é? A trinta reais você já compra aí. O miguinho tá tomando aqui. Não, valeu, obrigado. Não, valeu, obrigado. Não, valeu, obrigado. Eu não bebo, não. Valeu mesmo. É, não, obrigado. Seguindo aí, ó. Vamos montar. Uma campanha, né? São da onde? São da onde, vocês? Já uma frente. Serra Manancia. Serra Manancia. Pronto, só um forte abraço lá. Serra Manancia lá. Ao povo lá. Coelho, né? Tantas feras. Beijo ele. Nossa, irmão. É, é verdade. Os terrenos, né? É, isso mesmo. Os terrenos, velheno. É, senhor. Valeu, foi um prazer. Vamos. Até a próxima aí. Deixa eu seguir. Pode ser também. Opa, patrão. Beleza? Segui aí, pessoal. E você encontra tudo aqui na feira. Foi, se enxada. Tudo você encontra aqui na feira, né? Você chega e você vai negociar. A machado, o foicinho aí, ó. Aqui apresentou bola no meio de... De tá rendendo a ronda de cá. Tá rendendo, cara. Não ia aparecer não, ronda. Agora é isso, viu? Foi, tá bom. Tá, olha. Segui. Segui aí, a machado, o cláudio cedo aqui, ó. Ó, machixinho aí. Não tá o maior de machixinho, meu, patrão. Dois reais o maior de machixinho aí. Olha o idade, ó. A dois reais o maiorinho. Segui aqui, tem o menino da porteira. Tem porta de assar. Carajal. Se você... Até mel de abelha tá vendendo hoje. Mas tem esse mel, meu patrão? O meu tá de quarenta, meu. Quarenta reais o mel, né? Quarenta reais aí, ó. Mel abelha tá ganhando. Olha o idade. Deixa eu seguir aqui. Mostrar pra vocês aqui, ó. Tem a festa da mel do menino aqui. E, ó. Maca chega. Já a tudinho certinho aqui, ó. Contra de tudo, pessoal. Tudo bom. É isso aí, meu patrão. Bom dia, tudo bom, né? Deixa eu seguir aí. Feijãozinho verde aí, apesando na hora. Um feijão verde, meu patrão. Dois quilos a quinze, meu filho. Dois quilos por quinze reais. É, na baixa. Na baixa. Dois quilos na baixa por quinze reais. Segui aqui, ó. Tem. Pinha, tem guia, tem guia. Tem queijo, guaios. Tem um... Onde tá o moinho? Quatro reais, chato. O moinho é quatro reais. Quatro reais. Quatro reais. Tem pinha. Hoje as pinha. Três por dez, pinha. Três por dez. Tá falando pinha, meu patrão, aí? Tá, meu patrão. Boa, beleza. Bom dia. Boa, boa, né? Boa, de igualdade. Boa, de igualdade. É isso aí. Tem a maçã hoje, primeira qualidade. Tem a maçã, maçã. Uma e comadado, tá assim. Uma e comadado, maçã. É quinta, rapaz. Quinta reais a palma da maçã. Quinta, ponteu pé, ó. E o Ian? A macaxina, para o que? Dois por sete. Dois por sete reais, maçã. É o tipo de tapinha. É o tipo de tapinha. Pinha, assim. Três reais. Três reais a pinha. Olha o cuidado. Tem a minha amiga Selma aqui. Selma aqui, né? Vende fogo aí, ó. Meu amigo Marcelo. É de... O que tem? Grava, tá uma pessoa boa aqui, ó. Onde é, meu patrão? E aí, onde tá a cheira hoje? É quatro. Quatro reais. E o peixe? O peixe é a vinte e a doze. Vinte, esse maior. O maior a vinte, pessoal. E esse menorzinho a doze reais aí, ó. Você chegando, você vai deducir água. Você compra ele tudo aqui. Deixa eu mostrar pra vocês, pessoal. Eu vou encerrando o vídeo aí. E agradecer a todos vocês aí. Até a próxima aí, se Deus quiser. Forte abraço a um de vocês. Valeu, pessoal.